Vamos nos preparar com a prece para que nós possamos aproveitar essa tarde de estudo, todos nós aqui encarnados e desencarnados que também comparecem conosco. Vamos agradecer a Deus e a Jesus e o nosso Mestre, que nos auxilia através dos nossos amigos espirituais, para que nós tenhamos bastante estímulos, sejamos bem entusiasmados no sentido de aproveitar o estudo que essa doutrina nos faça, o conteúdo que ela nos passa, para que nós possamos trabalhar em nós, espíritos imortais, indestrutíveis, mas ainda na classificação inferior, para que nos melhoremos a cada dia, para sermos úteis, segundo a possibilidade da encarnação, para os encarnados e para os desencarnados que de nós se acercam. Que Deus continue a nos auxiliar e que nós continuemos interessados por aprender, para fazer uso desse ensinamento da nossa vida, para fazer a transformação tão necessária a caminho da perfeição. Somos espíritos indestrutivos e imortais, mas dependem de cada um de nós o esforço para nos melhorarmos. Graças vos damos que assim seja. Vamos ouvir a Sueli. Uma boa tarde. Vamos dar sequência ao nosso estudo da Lei do Progresso. Mas antes, eu até trouxe aqui uma imagem, porque na semana passada, nós focalizamos naquela reunião de Esclarecendo Dúvida, uma passagem do Evangelho, que foi a transfiguração de Jesus, transfiguração de Cristo, quando Cristo, ele anulou ali, quer dizer, não anulou, mas houve uma resplandecência no seu corpo espiritual que abafou aquela imagem física dele e ele resplandeceu-se em corpo espiritual, encontrando-se com Elias, encontrando-se ali com Elias e tinha um outro também, que eu até nem estou... Elias e teve um outro. Moisés. Moisés e Elias. Então, quando nós falamos, a transfiguração no tabor, o tabor é esse monte aí, é esse morro aí. Esse é o tabor. Ele fica em Israel e Jesus, ele é alto, ele é muito alto, setecentos e pouco metros de altura, mas Jesus subiu esse monte com os três discípulos, Tiago, João e Pedro, ele subiu e lá em cima, ele então transfigurou-se no corpo espiritual, que é o perispírito e apareceu ali para ele. Essa transfiguração foi até necessária para que ele pudesse se comunicar bem com Moisés e Elias, que estavam também em corpo espiritual. Então, é essa passagem interessante que foi no come desse morro aí. Eles subiram tudo isso, não é pequeno, não é baixo, eles subiram tudo isso e lá houve esse encontro com Moisés e Elias. E era interessante porque João Batista não estava nesse encontro, estava só Moisés e Elias. Moisés representando a lei e a justiça e Elias representando os profetas todos. Então, ele estava com esses dois espíritos de Escol. E aqueles três discípulos, visualizando essa cena, ficaram assim, embevecidos de ver aquela transfiguração do mestre. e no evangelho ainda diz resplandecente de luz. Ele virou uma luz. Jesus, naquele momento, era todo o contorno dele, o rosto dele, era uma luz. E ele, então, nesse momento, eles ouviram, os discípulos ouviram uma voz que saía de dentro de uma nuvem, dizendo, esse é meu filho bem amado, seguiu. Então, ali, eles tiveram a certeza, naquele momento, que aqueles discípulos, já não, eles não tinham dúvida, mas ali foi a concretização de que, realmente, ele era o mestre. Aí, eles perguntam para Jesus, por que que, nas profecias, dizia que Elias tinha que vir primeiro? Essa passagem, ela é tão interessante para a questão da reencarnação. Por que eles perguntariam isso a Jesus? Por que Elias tinha que vir primeiro? Todos eles sabiam que Elias já tinha vivido e tinha morrido. Ele, desde o antigo, ele matou, inclusive, ele decapitou os profetas de Baal que estavam adorando o bezerro de ouro, 500 profetas lá que ele mandou matar. Então, todos eles conheciam que Elias já tinha vivido e já tinha morrido. Então, por que eles fizeram essa pergunta para Jesus? Se ele era o filho, realmente, Deus, por que que, então, Elias não tinha vindo? Quer dizer, ele não tinha retornado antes, porque o profeta Malaquias, ele profetizou isso, que antes da vinda do filho do homem, viria um outro para ele preparar o caminho. Então, por que eles fizeram essa pergunta? Eles conheciam, então, a reencarnação, eles sabiam que Elias voltaria. Aí, Jesus, então, falou para eles que Elias, que em verdade, em verdade, isso era para acontecer, mas ele afirmava que Elias já tinha vindo e fizeram dele o que quiseram fazer. Aí, está no Evangelho, São Marcos, não sei se é São Marcos ou São Mateus, está lá escrito isso, e então, os discípulos entenderam que era de João Batista que Jesus falara. E, num comentário, num comentário do próprio Evangelho, do próprio Novo Testamento, que tem, o Evangelho tem as passagens, depois, no Rodapé, tem aqueles comentáriozinhos relativos aos versículos, na própria Bíblia, quem tem Bíblia em casa vai ver isso. ali aparece, então, o número do versículo com o comentário, e no comentário sobre esse versículo, sobre essa frase dos discípulos, está esse comentário assim, Elias viera na pessoa de João Batista. Está escrito isso lá, lá na Bíblia, quem tiver em casa dá uma olhada, está escrito lá. Então, Elias viera na pessoa de João Batista, Então, é uma passagem da Bíblia que não deixa nenhuma dúvida sobre a presença da reencarnação, o conhecimento que esses discípulos tinham sobre a reencarnação, como aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, também, sobre o nascer de novo. Então, é interessante, aí como algumas pessoas poderiam ter ficado com dúvida sobre o que era o tabor, que eu só falei, a transfiguração no tabor, que que é tabor, né? É esse monte aí, foi no cume desse monte chamado Monte Tabor que Jesus transfigurou-se em corpo espiritual. Bem, agora vamos voltar aqui a nossa lei do progresso, para que a gente possa dar sequência à lei do progresso e à civilização. quando a gente fala em civilização, a gente fica imaginando assim, nós somos civilizados? Kardec pergunta assim, a civilização é um progresso? Ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Porque o que a gente está vendo aí, parece que a civilização fez a decadência da sociedade. Eu não sei se vocês percebem, as pessoas estão assim, com tanta pressa, né? Com tanto, assim, com tanto mau humor, passam na rua correndo, não sei para onde, um corre para um lugar, um corre para o outro, o trânsito está uma guerra, uma competição, um querendo correr mais do que o outro, debaixo de um sinal, se a gente, às vezes, se distrai um pouquinho, é, não sei quantas buzinas em cima, ensurdecendo a gente, porque a gente não saiu, né? E as pessoas vão correndo, passam pela rua, não tem tempo de olhar para um, para outro, né? Todo mundo com uma carinha assim, fechada, parece que está, né? Uma carranca esquisita, um mau humor. Então, realmente, a gente fica falando, será que isso é civilização? As pessoas não têm tempo mais de visitar uma outra, ninguém mais consegue conversar com o seu vizinho, o vizinho, às vezes, muda no mesmo prédio lá, muda para o mesmo andar, vive ali três, quatro anos e nem nunca viu outro vizinho, isso está acontecendo hoje em dia, é a correria do dia a dia, é a pressa, né? Eu sempre falo isso aqui, quando era criança, morava numa casinha que tinha várias casinhas assim, perto, aquelas casinhas da fábrica de filó, e ali, a minha mãe, ela não tinha empregada, não tinha, não tinha os recursos eletrônicos, né? Os aparelhos domésticos, não tinha essas coisas, eu me lembro que tinha um liquidificador lá, só o que eu me lembro, mas ela não tinha empregada também, e era assim, tinha que fazer o lanchinho da manhã, o almoço, o lanchinho da tarde, tinha que jantar, hoje a gente faz um lanchinho rápido, come uma coisinha de pressa, mas quando a gente era criança, e aqui, acho que a maioria aqui lembra, era assim, tinha o almoço, fazia esse questão, no jantar, ali todo mundo junto, não tinha empregado, eu me lembro que ela tinha tempo de bater papo com a vizinha na cerca, na tardezinha assim, terminava e ficava batendo papo, sentava às vezes na calçadinha, batendo papo, hoje ninguém mais tem tempo para nada, ninguém mais visita ninguém, quando muito dá um telefonema, quando não está bem a pessoa, olha, estou ligando para ver como é que você está, não tem mais tempo, as pessoas não se visitam, não conversam, a televisão também tirou o papo, na hora do jantar e do almoço, espera aí, eu estou ouvindo a notícia, não fala agora, eu quero ouvir, e a vida está assim, será que isso é civilização? A gente fica se questionando, quando a gente vê uma tribo indígena, todo mundo no finalzinho da tarde, volta lá da fogueirinha, conversando, as crianças aprendendo com os mais velhos, aquele respeito à natureza, a gente acha que realmente o que nós estamos vivendo, nem é uma civilização, que aquilo lá, uma tribo indígena vive mais civilizado que a gente, que respeita a natureza, respeita a criança, respeita os mais velhos, e hoje a gente não vê nada disso, então será que nós estamos regredindo? Não é, não é, realmente, e não é, felizmente, não é, mas a gente, que a gente pensa, pensa, a gente tem até medo de dar bom dia no outro, e lhe receber até um desagrado, né, e assim vai, e se a gente, a gente tem medo de, quando a gente encontra uma pessoa, que a gente tem medo de parar, para fazer um cumprimento melhor, porque aquela pessoa pode estar tão atrasada, a gente tem medo de atrasar a pessoa, então é uma situação, realmente, que está muito difícil, a gente viver, em sociedade, né, até para ajudar o outro, a gente tem medo, de como ele vai receber essa ajuda, né, se a gente quiser ajudar, a gente tem um pouco de receio, mas vamos usar as respostas dos espíritos, né, eles dizem assim, a civilização, é um progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância, à maturidade, é razoável condenar-se a civilização, condenar-se antes os que abusam dela, e não a obra de Deus, aí Kardec pergunta, a civilização se depurará um dia, fazendo desaparecer os males, que tenha produzido, e eles dizem, sim, quando a moral estiver tão desenvolvida, quanto a inteligência, o fruto, não pode vir antes da flor, aí, visualizando outras coisas, a gente recebe também, de outras pessoas, eu recebi um vídeo, há bastante tempo, e ele estava lá no meu arquivo, do Carl Fiegan, que é um astrônomo, morreu já, já está na dimensão dos espíritos, mas foi muito dedicado, muito estudioso, e ele vendo, umas fotos, da terra, tirada por uma sonda, que tinha ido fotografar Marte, então, ele quis aproveitar, realmente, para fazer umas fotos, da terra, e ele, então, faz, umas declarações, a respeito da terra, e que vem, a ilustrar, essa situação, que nós vivemos, nós somos, tão egoístas, nós somos, tão pequenos ainda, nós somos, tão cheios, de orgulho, de vaidade, nos achamos, nós nos achamos, e no entanto, nós moramos, num pontinho, tão pequenininho, desse universo, maravilhoso, que se acontecesse, alguma coisa, com a terra, não haveria, o menor transtorno, no contexto universal, o menor transtorno, e é interessante, porque a gente, se acha, os donos, do universo, inclusive, alguém acha, que só nós, existimos, nesse universo, e a terra, vista, dessa forma, ela é, tão minúscula, tão pequenininha, então, ele faz, uma, um texto, muito bonito, e que eu quero, que vocês, observem, Luiz, você põe, para mim, um volume, bem legal, para ficar, porque eu tenho, texto, que depois eu vou ler, mas é interessante, ele falando, sobre, esse pontinho, esse pálido, ponto azul, que é, a nossa terra, muito bom, né, porque o Calciga, ele coloca, a terra, como esse pontinho, insignificante, mas, ao mesmo tempo, ele a exalta, de uma forma, dizendo, que é ali, que tudo acontece, a nossa vida, a nossa história, né, os nossos amores, os desamores, tudo ocorre, nesse pontinho, tão insignificante, para que tanto egoísmo, para que tanto orgulho, para que tanta vaidade, né, se, quando essa, esse pontinhozinho, está lá no universo, como ele mesmo falou, não existe, nenhuma, algo que possa, mostrar, a nossa presença ali, como essas sondas, andam por esse universo infinito, e não veem nada, dizem que não tem nada, mas, ninguém é visto, né, se uma sonda, dessa, passar pela terra, não vai nos ver, também não, vai analisar, as condições, do planeta, e dizer, que há condições, de vida, mas, nós, somos, tão, insignificantes, no contexto, universal, que, realmente, nós não somos detectáveis, por nada, por nenhuma sonda, ao mesmo tempo, ele diz, da importância, não é, dessa terra, para nós, desse pontinho, insignificante, não é, que parece, estar suspenso, num raio de sol, mas, que é apenas, um mosaicozinho, provocado, pela luz das estrelas, dando essa ideia, não era, um raio de sol, que estava sustentando ali, aquele pontinho, pálido, não é, um pálido, ponto azul, tão, insignificante, enquanto, outros mundos, tão, maiores, né, no próprio, sistema solar, nós temos, aí, mundos, tão, maiores, mas, como falamos, na semana passada, só a terra, e nisso, ele está certo, em termos científicos, só a terra, oferece condições, no sistema solar, para que a vida, como nós, entendemos, aconteça, Júpiter, tem vida, tem, mas, não é, como nós, não é, como a nossa vida, com essa constituição física, falamos sobre essas diferenças, né, da, da constituição do planeta, da geologia e tudo, então, como a vida se apresenta para nós, esse, realmente, é o único lugar, que conhecemos, para nós morarmos, no sistema solar, enquanto, nós somos espíritos, de provação e expiação, no sistema solar, só tem a terra, mas, ele não está falando, com a visão espiritual, há muitas moradas, na casa do pai, ele entende, que há muitos mundos, nesse universo, mas, pela visão espírita, são mundos, que nos servem, de, de, de casa, não é, um ambiente, para que a gente, possa fazer, nossas experiências, coisas, mas, essa pequenez, da terra, deveria, fazer, com que a gente, entendesse, essas coisas, que não adianta, não adianta, a prepotência, a arrogância, isso tudo é bobagem, isso tudo, é uma bobagem, nós, não vamos, ganhar, nenhum ponto, com isso, pelo contrário, vamos, cada vez, nos perdendo, e perdendo, a grande oportunidade, de fazer, a nossa evolução, então, é o que ele fala, ele diz, nesse finalzinho, como a gente, pode, repetir aqui, tem-se falado, da astronomia, como uma experiência, que forma o caráter, e ensina a humildade, por quê? Porque mostra, a dimensão, universal, a astronomia, mostra, tudo que existe, nesse universo, e mostrou, nesse videozinho, a pequenez, da terra, então, ela não deixa dúvida, que ela é uma experiência, que forma caráter, e ensina a humildade, porque quando a gente, vê, o que é a nossa casa, que a gente, tem tantas disputas, que a gente, briga tanto, não é, é irmão, comendo o olho, do outro irmão, por causa de um metro, de terra, na divisão, dos bens, não é, o que é um metro, de terra, na divisão, de bens, não é, e a própria terra, em si, é um pontinho, insignificante, nesse universo, então, tudo isso, deveria servir, realmente, para a gente analisar, não é, analisar, essa nossa arrogância, esse nosso egoísmo, a prepotência, que a gente vive, não é, se achando, dos donos, não é, quanta briga, quanta disputa, não é, por, por, por um cargo, não é, quanta disputa, para ver, quem que vai, é, reunir, mais, terras, nesse, num cantinho, desse pixel.